Manda um modão pra nós aí Bom tempo pra animar, pra mostrar a dançar aí Pode ser a nossa? Pode, desce o braço aí Vamos mandar a nossa, né parceiro? A gente gravou, inclusive, é coincidência, rapaz Nosso CD saiu ontem, né parceiro? Com certeza Qual que é o nome do CD? Correria da Ná... Léo de Samuel, só modão Só modão 11 faixas, só modão e uma nossa 10 faixas só de modão e... Modão não, é essas modas Que a gente gosta, né? Cezé de Camargo Luciano Ah, vocês fizeram uma regravação então Exatamente, só regravação Ah, bom também Inclusive na correria, a gente quer até aproveitar Agradecer nosso além de amigo, produtor Renan Benício BM Acústico, que caprichou o nosso trabalho Então a gente só tem a agradecer Aí, embora sim Vamos lá Essa vai pra aquele caboclo, fica esperto, ó Você é minha amante preferida Não sei o que vou fazer da minha vida Não sei se eu paro ou se eu fico com você Hoje estou em um beco sem saída Escolher qual mulher pra minha vida Cada vez que te vejo desejo esse amor E vem você com um olhar inocente Me pega carente, bagunça minha mente Me leva pro céu Olhos de menina que chega e domina Aparecendo vida, explora o coração Esse amor é um pecado Sei que tô errado Quem manda na gente é o coração Você foi consequente Me deixou carente Abrindo um espaço No meu coração Hoje estou em um beco sem saída Escolhendo a mulher pra minha vida Cada vez que te vejo desejo esse amor E nem você com um olhar inocente Me pega carente e bagunça Me ame, me leva pro céu Olhos de menina que chega e domina Parecendo mina, explode o coração Esse amor é um pecado, sei que tô errado Quem manda na gente é o coração Você foi consequente e me deixou carente Abrindo um espaço no meu coração No meu coração Já tenho a decisão Minha decisão É melhor pra nós dois Melhor pra nós dois E você vai ver depois Que é melhor pra nós dois Quero a opção dois Oh, Léo e Samuel Opção dois, a música? Opção dois Oh, trem chica Muita gente vai se identificar com isso aí, hein? É? Oh, rapaz